Vem, pula, vou te salvar com certeza. Me posta! Você lembra? Não lembra não, desculpa. Você lembra? Pega a pulp, me leva. Agora diga adeus, minha vingança. Já! Nããããã! Espera aí, estou viva. Ah, voltou. Finalmente, você morreu. Com morte, tudo é possível. Adeus. Tô viva! Ah, eu tô contando a morte. Eu tô viva, eu sei que eu me salvava ainda. Uau! Ainda tô viva. Uau! Pene, aí? Aqui eu tô escuro.